olá boa tarde você que está chegando agora não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui tá esse é o nosso novo kit cabo aqui tá para altas frequências aqui é o cabo rg 174 então super blindagem para aguentar altas frequências vai um conector sma para rg 174 com pino fixo é super fácil de montar necessário é um alicate de limpar capos e o kit aqui vamos ter com vários tamanhos dois metros três quatro cinco depende da necessidade tá bom somos uma empresa de engenharia agora com mais de 11 anos de mercado e meu muito obrigado em que tiver exatamente assim o conector e o cabo tá é necessário um alicate de limpar o cabo tá bom e é isso daí um abraço e meu muito obrigado e não se esquece de se inscrever no canal valeu aí é ó Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.